You know, I think your skin is the perfect color Oi Eu decidi fazer esse vídeo hoje Pra compartilhar com todo mundo Como eu me sinto Como eu sei que uma grande parte das pessoas ultimamente estão se sentindo também Tá bem frio aqui Nesse exato momento tá menos um Então numa região mais ou menos no meio dos Estados Unidos Mais ao sul Eu tô me sentindo desconectada com o mundo Com as pessoas E com tudo que eu tenho à minha volta Isso não tem a ver com o lugar Ou... Eu não sei, talvez, teoricamente pode ser que tenha um percentual relacionado ao lugar Mas eu não acredito que seja E o que eu quero dizer É que nesse momento eu não tenho intenção de dizer o que você vai fazer Ou o que você deve, como você deve agir Porque nenhum momento não sei Eu só quero justamente compartilhar como eu estou me sentindo E eu tenho percebido que ultimamente eu não tô mais me sentindo conectada às coisas Eu não tenho paciência, por exemplo, pra responder pessoas Nem mesmo meus familiares ou amigos muito próximos No Instagram, WhatsApp, Facebook Nada disso eu não tenho vontade de utilizar Eu sinto vontade de deixar de lado Porque eu percebo que tem me gerado uma grande ansiedade E eu não tenho vontade de ficar respondendo como eu me sinto Porque isso me gera ansiedade É uma sensação que parece que meu vão me sufocar Meu peito tá doendo Minhas costas eu tenho dor E às vezes eu tenho dores até nas partes Na parte das costas, das pernas E eu sinto que eu sou um dos nervos E tudo isso acontece porque eu não quero contar pras pessoas como eu tô me sentindo Não quero que elas saibam como eu estou me sentindo também Porque elas simplesmente não entendem Eu percebo que a questão de curiosidade Um percentual muito pequeno delas Ela realmente se importa em tentar compreender o cerne do problema e da questão E mesmo se elas entendessem Eu não creio que elas pudessem ajudar porque é algo que é meu, é interno E após eu ter feito os meus tempos internos Eu percebi que as coisas mudaram muito internamente E amigos que eu considerava que eram muito amigos Que eu não ia me separar jamais Eu não tenho a menor vontade de manter contato com eles Eu sinto que o meu grupo, o meu dia-a-dia Não faz mais parte do dia-a-dia deles Nem o deles do meu Pra eles eu me tornei a pessoa chata E pra eles, e eles pra mim Se tornaram simplesmente significantes Não no teor forte da palavra significante Mas o que eles têm a compartilhar comigo Eu não sinto que agrega a mim no momento Eu... Algumas pessoas têm problemas em ficar sozinhas E não gostam de ficar solitárias Pois pra mim é justamente o contrário A coisa que eu mais gosto de chamar a gente é de ficar só Porque é o momento que eu consigo ficar tentando entender os meus pensamentos E entender realmente o que eu sinto Eu uso esse tempo pra escrever, pra ler Eu tento, geralmente, colocar no papel o que eu tô sentindo É a forma de aliviar um pouco essa tensão Que se passa aqui dentro de mim E... O que eu tava tentando dizer Que após fazer os 30 anos Eu percebi que muita coisa mudou no sentido de que Eu tô ficando cada vez mais minimalista O que antes pra mim era muito importante Eu precisava de muito Agora cada vez eu quero menos Menos, menos, menos Digamos que um pouco mais de qualidade Eu colocaria mais menos Menos coisas, menos pessoas Menos amigos, menos tudo E até relacionamentos Enquanto... Se eu não tiver certeza que aquela pessoa realmente me agrega muito Eu não vejo necessidade dela estar ao meu lado Eu não quero ninguém por carência O amor se tornou uma coisa muito mais preciosa pra mim E relacionamentos também E ultimamente o que eu tenho percebido é que A gente tem um fluxo muito grande de informação De notícias E... Basicamente tudo que tá nesse conteúdo Não agrega, não faz bem Você fala, mas como assim não agrega? Claro que faz bem que agrega Mas isso causa... Uma sensação de... Vou usar a palavra ansiedade novamente Porque basicamente é isso A ansiedade E aí você começa a pensar que a vida dos outros tá melhor que a sua A sua vida não tá exatamente como você queria que estivesse na altura que está Todo mundo tá se casando, todo mundo tem filhos E você pensa Mas num momento eu não queria estar casada Eu não queria estar com filhos Eu só queria estar mudando de profissão Entende? Porque pra uns é prioridade e pra outros não é E... Pra minha própria família quando me perguntam Por que não teve filhos ainda? Mas eu não sei como explicar pra eles Nem sei se eles entenderiam Que eu não quero ter filhos Não pelo menos no momento entendeu? Não pelo menos nos próximos 7 ou 8 anos E... É complicado Porque toda essa questão de ter que dar explicação pras pessoas Isso gera ansiedade E essa ansiedade traz insônia Não te deixa dormir direito Atrapalha a sua qualidade de vida Porque se você não dorme direito nada vai bem Então você começa a ter Preocupações que você não teria Se não fossem esses problemas fúteis que você tá tendo Então você percebe que às vezes é melhor se afastar e ficar sozinho Viver sozinho e viver mais isolado às vezes é muito melhor Pelo menos você se sente melhor E... 30% das vezes um animal Te traz muito mais benefício do que um humano É o que eu sinto ultimamente Eu não trocaria a companhia do meu gato Por nenhuma pessoa Desses últimos anos Que eu tenho vivido E... Não me arrependo disso Justamente por causa disso Porque pessoas às vezes não se preocupam contigo Elas só são curiosas Elas só querem saber como você está Por saber Não faz parte do ser humano Não porque elas são malvadas Mas faz parte do ser humano E o que eu quero dizer Que ultimamente eu tenho me sentido desconectada com o resto do mundo Justamente por isso Não sinto que as pessoas me entendem mais Como se eu tivesse uma melancolia Um caos interno aqui que nunca se cura Que nunca se cessa É... É uma melancolia de um... É uma saudade de um... Um passado que nunca aconteceu É a saudade de um futuro Que a gente nem sabe se vai vir Eu tenho anseios de... De coisas como se fossem a moda antiga Eu não me vejo me encaixando nesse mundo atual E esse é o problema Então isso me faz ter sensações que eu não... Eu não gostaria de ter num momento Mas eu as tenho Como que eu vou saber lidar com isso? E para outras pessoas que se sentem desconectadas É justamente isso Às vezes a companhia de um livro é muito melhor Muito mais saudável do que de pessoas Às vezes a gente tem momentos Nós temos momentos Que em certas situações é melhor ficar só Até a gente se conectar conosco mesmo Com o resto do mundo Que é simplesmente compartilhar momentos Onde a gente está lá simplesmente por obrigação E não porque nossa coração gostaria Todas as pessoas se preocupam mais com a tua vida Do que em certos pontos em certos pontos você mesmo Por exemplo a questão de carreira De como você está Que patamar você está Quanto você está ganhando Às vezes você é feliz ganhando pouco E tendo uma vida simples Mas as pessoas que te conhecem Ou que estão na sua volta Às vezes eles se preocupam muito mais do que você Para manter a opinião delas sempre boa Em relação ao seu eu A sua pessoa Você tem que fazer mais Para suprir isso delas Para suprir um conceito que elas têm de ti E você tem que se dar mais Se cobrar mais Se buscar mais Muitas vezes nem é por ti Nem é por você Mas é por elas Pela opinião das outras E esse é o problema Quando a gente tenta agradar os outros A gente tenta viver pelo próximo E não para nós mesmos Isso nos faz muito mal Acaba nos correndo E causando um vazio Uma sensação muito ruim Que geralmente isso poderia ser evitado Se a gente focasse só no que a gente quer No que a gente gosta E no que a gente pretende no momento Essa sensação de vazio É a pior coisa que existe Que poderia acontecer Porque às vezes você está num trabalho Que você não gosta E acordar e ter que se arrumar E ir para aquele serviço E chegar lá de manhã Só quem passa por isso sabe Isso te consome a alma Te come o coração Te come todo o seu ser, entendeu? No sentido figurativo É horrível estar naquele ambiente Às vezes você não suporta aquelas pessoas Que você tem que conviver Mas você fica pensando no salário No dinheiro que aquilo ali te propõe Te proporciona E você fica com medo o tempo todo Ai, se eu perder esse trabalho Como que eu vou me manter? Como que eu vou superviver? Claro! Todos nós precisamos trabalhar E nós sabemos disso Mas às vezes você quer arriscar Fazer uma coisa de empreendedorismo Que seja Você sempre acreditou Que aquilo pudesse dar certo Um negócio próprio Abrir uma padaria Abrir uma lanchonete Ou investir na bolsa Bitcoins Isso não importa, entende? Você tem que fazer o que é bom pra você E não se focar muito No que as pessoas pensam No que as pessoas querem Porque você sempre sente certeza De que vai dar problema Vai dar merda no final da situação Não tem como descrever o quão ruim é A pessoa está se sentindo ansioso E a ansiedade gera problema maior Gera uma crise Um ataque de pânico E a sensação de que realmente você está morrendo Ou senão que você já morreu Por isso que acontecem tantas coisas ruins Hoje em dia no mundo Porque esses problemas antes Não eram tão bloqueiros Porque... Primeiro que as pessoas desconheciam eles E segundo... Porque... Não tinha tanta mídia Tanta tecnologia Para influenciar isso, né? E isso está atrapalhando muito A qualidade de vida das pessoas A minha qualidade, ultimamente Então... É só um desabafo Que... Se você está se sentindo sozinho Você não está sozinho Assim como você Eu também me sinto dessa forma E eu espero que você fique bem Do fundo do coração A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau